Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje voltei para fazer uma resenha de uma base que eu estava procurando há muito tempo e finalmente achei. É a base Paiô Mate HD. Ela agora, só que eu achei, eu não achei a de frasco. Eu achei na farmácia Vinance, assim, um pump. Ela é uma edição especial, frasco com válvula pump, airless. E eu vou mostrar aqui para você, vou tirar a tampinha e o pumpzinho. Eu adorei o frasco, gente, já está sujinha porque eu já experimentei a base, claro, né? Então, aí a base é linda, é linda, fácil de passar. Eu vou mostrar para vocês, eu vou passar no meu rosto. Rapidinho, vou colocar aqui no meu, aqui ó, vou colocar aqui para poder ficar fácil para passar, porque eu estou ocupada segurando a câmera. Ai gente, eu adorei. A minha cor é a cor médio. Lá tinha claro 1, claro 2, médio e bronze. Só tinha essas cores. Tinha várias, tinha muita. Graças a Deus, a cor médio só tinha três. As outras cores tinham um monte, né? Bronze tinha um monte, mas era muito escura para mim. E a claro 1, claro 2 é para quem é bem clarinha. Essa bege aqui, essa médio, ela é bem amarelada, ela é clara, ela é mediana. Todas as minhas bases geralmente são bege médio e fundo amarelado. Eu sempre vou na mais amarela, tá? E essa daqui é meio amareladazinha. E ela é ótima. Eu adorei essa. Adorei, adorei. Ah, vou falar tudo que ela é. Aqui fala, base líquida, ela é bem fluida, bem cremosinha, molinha. Ela não é grossona não. Mate HD, base líquida, oil free, mate HD. Edição especial, frasco com válvula pump, airless. Longa duração, alta cobertura, cobre manchas, toque seco e alta definição para peles mistas e oleosas. Como a minha, que é a minha pele. Aqui, ela é oleosa e só aqui na lateral. Aqui ainda é oleosa também. Mas aqui na lateral é seco, é mais sequinha. É mais sequinha. Então, vamos lá. Eu tô suando, gente. Eu já lavei o rosto, lavei bem lavadinho. Não tô com primer, não tô com nada. Nada, 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 nada. Acabei de lavar o rosto. Mas aqui tá muito calor no Rio de Janeiro. Aí, e essa base aqui, gente, ela é fininha. Eu vou começar. A melhor que eu gostei de usar, todas, foi essa aqui. É pincel número 12 Vult, make up. Tá? Então, vamos começar. Ó, cobre bem. Cobre bem. Tá? Ela cobre muito, 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 muito bem. Então, vamos lá. Ó, vou passar só nessa metade pra vocês verem a diferença de um lado pro outro. Tá? Ela é bem líquida. Ela é bem líquida. Gente, que linda que ela é. Ontem eu usei, eu comprei ela sexta-feira. Sexta-feira eu comprei. Eu achei. Tava na farmácia, aí eu achei. Aí eu comprei, já usei na sexta-feira à noite. Aí eu vim pra casa, já botei ela e já saí. Sexta-feira à noite. Aí eu usei sábado de manhã, sábado de tarde, sábado à noite. Gente, ontem gravei vídeo, aquele vídeo de ontem, eu tava com ela. Botei hoje de manhã, saí, cheguei em casa, tirei tudo e tô passando agora. E vou sair com ela hoje à noite. Eu vou pra igreja. Hoje tem culto. Vou colocar, fazer uma maquiagem bem bonita. Vou colocar ela, porque ela é linda. Linda. Ó. Ela tá bonitinha. Uma camada. Mas, assim, eu boto duas camadas. Quando eu quero a pele mais perfeitinha. Mas, quando é, assim, só pra ir ali e tal. Uma coisa perto. Eu não gosto de muita maquiagem muito carregada. Eu não gosto. Eu gosto de efeito natural. Eu acho chique. Eu acho elegante. É maquiagem. Assim, você tá só suavemente maquiada. Eu acho bonito. Acho lindo. Mas, a maquiagem bem mais elaborada, eu também acho bonito. Só que eu boto coisa bem levezinha. Tá? Então, aí vocês veem. Tá? Como é que tá? Gente, aqui nesse banheiro, os meus holofotes queimaram. Então, tem que ser assim mesmo. Dá pra vocês verem, né? A diferença desse rosto aqui. Tá tudo, tudo. Tanto coisa. Aqui, a olheira. A olheira, a fortuna. E aqui já melhorou bastante. Tá? Vou continuar. Deixa eu colocar mais um pouquinho de base aqui. Pronto. Pra poder fazer o outro lado. E outra coisa. Aí a gente coloca assim. Não parece que ela vai ficar branca? Aí depois ela seca, se adapta. Ela vai secando. Aí ela fica toda, 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 toda. Toda certinha. Ela não fica assim branca, clara. Eu pensei aí até. Mas eu já tô ficando acostumada com as minhas de baixo. A maioria dela faz isso. Parece que fica amarelada, clara. Mas depois aí seca tudo. Fica tudo bonitinho. Pronto. Tudo arrumadinho. Agora ela vai secar. Vai ficar tudo igual. Mas ela tá linda. Melhorou bastante. No dia, cobriu tudo. Mas aí também tem que usar corretivo também, né? Porque não vai querer que a base cubra tudo. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver pra vocês verem. De baixo pra cima. Deixa eu colocar mais aqui, assim. Dá pra vocês verem bem? Dá. Dá, né? Pronto, gente. Eu vou colocar sombra, batom. E daqui a pouquinho eu volto, tá? Só um minutinho. Oi, gente. Tudo bem? Voltei. Então, aqui o meu rosto. A maquiagem pronta. Tá? Coloquei pouca coisa. Não coloquei muita coisa. Fiz... Só botei só uma sombra. Só uma. Não fiz côncavo. Não fiz nada. Coloquei um delineador. Botei iluminador. Blush. Que já é clarinho. E ficou já de iluminador. Contorno. Batom. Cor de boca. Esse batom aqui é da Paiô também. Cor café. E é isso. Tá? Arrumei a sobrancelha de leve. Não... Nada de... Fica preta demais. Muito forte. Tá? A maquiagem ficou bonita. Vou sair agora. Vou almoçar. Agora são uma hora e quarenta minutos. Eu vou sair. Vou sair com meu amigo. Minha amiga. Um casal de amigos maravilhosos. Eu vou sair com eles. Depois eu volto pra poder me arrumar pro culto à noite. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Gente. A base é maravilhosa. Olha só. Eu usei ela com esponja. Com quatro tipos de pincel. É... Quatro tipos de pincéis. Né? Eu usei aquele pincel do... Do Fiber, né? Fiber, né? Usei aquele. Usei... É... Um da... Macrylan. Usei o da Macrylan. Aquele top, né? O outro. E usei esse. E o outro foi um da Macrylan de pó. E todos os modos. E a esponja. Todos os modos a maquiagem ficou boa. Todos. Todos os modos. Até com a mão. Passei com a mão também um dia. Usei com a mão. Espalhei tudo direitinho com a mão. Também ficou boa. Tá? Só que com esse pincel aqui. Eu acho que ele ficou assim. Ele aparece mais, né? Com a esponja aparece menos. Ela absorve muito rápido. E como tá misturado com água também, né? Porque a esponja tem água. Você coloca... Umedece. Aí ficou muito natural. Muito leve. Aí eu tive que passar duas camadas. Aí gastar mais base. A mesma quantidade com essa. A maquiagem já ficou boa. Tá bom? Então a maquiagem tá natural. Tá bonitinha. Tá simples. Simples. Uma coisa simples, né? E dá pra sair tranquilamente. Um beijo pra vocês. Espero que tenham gostado. O preço foi R$29,90. Tá? R$29,90. Dá pra comprar. Pra quem falou no vídeo. Naquele vídeo de bases. Falaram que as bases que eu mostrei eram boas. Mas estavam caras. Então se você não pode investir, não tem problema. Você compra o que você pode comprar. Tá bom? Tá ok? Fazendo tudo bonitinho. Fica legal. Fica bom. Tá? Um beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.